Lourival Pereira ao vivo, coração em pedaços, uma das mais lindas canções do cancioneiro Lourival Pereira. É com você agora. Eu nem me conhecia, você veio me procurar, fui logo me agarrando e me beijando sem parar, entrou na minha vida e bagunçou meu coração, mas agora sem razão tá querendo me deixar, não vou aceitar, não pode ser assim, você sair de mim e me deixar na solidão, estou apaixonado por você, agora você quer pular fora e me deixar na mão. Não deixe tão, muito rodão, você sair de mim e me deixar na solidão, entrou na minha vida e bagunçou meu coração, agora pular fora e me deixar na mão. No doce dos seus beijos, no calor dos seus abraços, eu fui me apaixonando e me entregando nos seus braços, você foi deslizando como água peixão, deixando o coração de amor em pedaços. Você brincou comigo e com meu sentimento, quem quebra o juramento não sabe o que faz, para ficar comigo você teve pressa, agora vem com essa e que não me quer mais. Não deixe tão, muito rodão, você sair de mim e me deixar na solidão, entrou na minha vida e bagunçou meu coração, agora pular fora e me deixar na mão. No doce dos seus beijos, no calor dos seus abraços, eu fui me apaixonando e me entregando nos seus braços, você foi deslizando como água peixão, deixando o coração de amor em pedaços. Você brincou comigo e com meu sentimento, quem quebra o juramento não sabe o que faz, para ficar comigo você teve pressa, agora vem com essa e que não me quer mais. Não deixe tão, muito rodão, você sair de mim e me deixar na solidão, entrou na minha vida e bagunçou meu coração, agora pular fora e me deixar na mão. Valeu, Florival Pereira, meu amigo Ivanio, essa sim é para você e para o mundo. Um abraço.